olá meus amados brothers tudo bem com vocês espero que sim seja bem vindo a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje gente digamos que é um vídeo de receita isso aí vamos fazer aqui hoje então gente vamos fazer aqui uma receitinha rápido muito forte muito nutritiva que é uma gemada gente isso aí levanta quem está com gripe quem está com dengue com muitas coisas aí tá bom gente é uma coisa muito boa um fortificante quem está enfraquecido tá bom então como vocês podem ver aqui ó eu já tenho aqui uma gema de ouro é só a gema tá você estir e separa a clara vamos bater aqui um pouco então vamos bater muito tá gente depois eu vou vou só botar os ingredientes aqui e esse meu ovo aqui é da nossa de galinha aqui do quintal né filha isso aí pessoal minha filha está gravando aí então não vou colocar muito açúcar vou colocar a meia colherzinha de açúcar ó de chá eu vou colocar aqui agora um pouco de canela e depois vou vim com leite quente e está pronta a sua gemada vou bater bem isso aqui ó eu vou tirar aqui o vou botar a musiquinha para não ficar muito barulho para vocês tudo bem da sua E agora ó, coloquei aqui 100ml de leite quente Vou colocar aqui ó, mexeu, está pronta aí a nossa gemada tá gente? Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like Um abraço para todos, fiquem com Deus e até filha O próximo vídeo, tchau família Marange Tchau 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 Tchau